Olá, eu sou o Alex do Tem Online e eu estou aqui agora na casa do vereador italiano, na pousada dele. Hoje é terça-feira, pós segunda da sessão que os vereadores votaram contra, a maioria votou contra o projeto do empréstimo dos 20 milhões. A gente veio aqui conversar com o vereador italiano para tentar entender o que motivou ele a votar contra, ele foi a grande surpresa do partido do prefeito, o que levou ele a votar contra. O governo, votar contra a solicitação do próprio prefeito. Vereador italiano, agradeço por ter recebido aqui o Tem Online para estar conversando sobre esse assunto. Vereador, pergunta direta, o que que te levou a votar contra esse projeto? O que que você viu de errado nesse projeto? Porque principalmente a gente sabe que a tua casa, o teu comércio, a tua pousada, ela é atingida, ela foi atingida pelas últimas chuvas, por exemplo, é um problema crônico, e mesmo assim você cortou na carne e votou contra esse projeto. Bom, Alex, bom dia, bom dia a todos os nossos amigos que acompanham aí a PEN Online. Agradecer por ter essa oportunidade de explicar para a população o porquê que o italiano foi contra o projeto. A princípio, Alex, não é contra o projeto, mas assim a forma que foi colocado o projeto para votação. O jeito que foi feito, ali o parecer jurídico foi contrário. Eu sempre falo que o parecer jurídico é muito importante. A outra situação, que quando veio o gerente, o superintendente da Caixa Econômica Federal ali, e falou que não era necessário colocar no projeto aonde ia ser aplicado esse dinheiro, que ia ficar um dinheiro solto, que se desse mais uma chuva, poderia pegar aquele dinheiro que era para fazer a pavimentação, tipo assim, vou citar a Rua das Castanheiras, lá na Nossa Senhora de Fátima. Aí o dinheiro que seria aplicado lá, mas deu um alagamento aqui na região onde o italiano mora. Eles iam retirar esse dinheiro de lá e poderiam colocar aqui. Então, se tivesse focado nesse projeto, aonde ia ser direcionado, aonde ia ser aplicado, e com a transparência, com certeza ia ser aprovado. A forma também da pressão, as pessoas que conhecem o italiano, que estavam lá me chamando de covarde, às vezes de traidor, tivessem conversado com o italiano, explicar o italiano, você é nosso amigo, vamos junto com o povo, você é o do povo, você sofre junto. Então, assim, o italiano, assim, como é que eu vou querer se autoflagelar? O que eu fiz ali assim ontem? Foi uma decisão que eu até falei, eu botei um vídeo ontem da minha esposa em silêncio, ela gravou o silêncio, não teve uma palavra da minha esposa, da Rosângela, porque ela cansou, cansou, e ela não quer mais morar, eu falei, não, a gente vai conseguir resolver isso. E não é com esses 20 milhões, porque se fosse só esses 20 milhões, que vai passar para frente, isso aí não é isso dali. O que acontece? É a forma que a gente, às vezes, não foi atendido, que não foi ouvido, muitas vezes, obras que poderiam custar muito menor o valor, e que a gente falava, até hoje de manhã, tinha um cidadão aqui em casa, que veio cedo, e que a casa dele é a Lagra, eu falei, italiano, você já foi várias vezes em casa, você sabe qual era a solução, a solução era ser em tubos, e aí não atenderam, por que não atenderam? Não foi por causa desses 20 milhões, isso aqui já vem a Lagranda há muito tempo, não foi por falta de dinheiro. Um exemplo simples, que a gente não pode esquecer, que é um dinheiro que foi pago, o parque Beto Carreiro pagou mais de 25 milhões de reais, então, por falta desse dinheiro, não pagou nenhum centavo de juro. Hoje, esses 20 milhões de reais, são 8 milhões de reais de juros, são dois anos só pagando o juro, que são 266 mil reais por mês. Com 266 mil reais, não poderia resolver, às vezes, o seu problema da sua rua, que, às vezes, fizer um projeto com uma topografia melhor, com uma tubulação melhor, que esses 266 mil reais de juros por mês, que vocês vão pagar, iriam pagar, o povo ia pagar, independente de qual for a gestão que está, que vai assumir, ou que vai daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, é uma dívida de 10 anos, não é uma dívida de 2 anos, é uma dívida de 10 anos, e que essas pessoas teriam que pagar. Então, isso quem paga é o povo. Esse empréstimo, essa prestação de 266 mil reais, mais ou menos isso, ele poderia ser feito lá na Rua das Castanheiras, poderia ser feito aqui a Nereu de Assis, poderia ser feito, assim, isso poderia ser feito muito. Aquela Felipe João Anacleto, ela foi colocada no tubo de 40, e que continuou dando problema. Então, cada, assim, se somar 4 meses, são 1 milhão de reais. 1 milhão de reais poderia ser pavimentado naquela rua lá, só de juros. Isso só um juros. Então, assim, não é que a Caixa Econômica é boazinha, vai pegar e vai te dar o dinheiro. Não! São 20 milhões de reais, que seriam 8 milhões de reais em juros, e que o cidadão ia pagar esse juros. Então, ah, mas aí a Caixa vai perder a grande oportunidade. Não! Eu tenho certeza que a gente vai conseguir resolver esses problemas com o tempo, e não seria esses 20 milhões de reais que não era direcionado. Que se fosse pontual, esse vai ser para resolver o problema da tal rua, a da Germano Krieger, que alaga muito, que seria a da Valdo Bernardes, que ainda continua com o problema, da Inácio Francisco de Sousa, que também continua com o problema. Então, assim, se fosse ali pontual, eu tenho certeza que os 11 vereadores seriam a favor. A outra forma de pressão, chegar lá e gritar e pressionar, até com todo o respeito, falar que a Câmara de Vereadores é um circo, eu sou circense, eu trabalho dentro de um parque, aonde que o circo, começou com um circo e hoje é um parque, e olha o tamanho que está ali. E esse circo paga 25 milhões de reais de impostos, e que aí emprega mais de 2 mil pessoas dentro do parque. Fora do parque, quantas pousadas, quantos hotéis, quantos restaurantes, quantos mercados, quantos farmácia, quantos postos de gasolina, que precisa dessa empresa, que reja tudo junto, que é uma engrenagem. O próprio município, o município ficou fechado 16 dias, fechou o dia 20 de dezembro, e veio até o dia 6 de janeiro. Vocês sentiram o falto que fechou a prefeitura nesse período? Não sentiram. Agora fecha o parque 16 dias, no verão? Da onde que vai esse povo? Então a gente tem que ser coerente. Assim, aquilo doeu muito no meu coração, de fazer aquele voto contra. Assim, doeu, naquela hora, somente Deus sabia da angústia do meu coração. Somente Deus. Ninguém mais, ninguém mais do que Deus sabia a quantia que eu sofri para dizer que não. E foi pensando no futuro do povo. Ah, o italiano pegou isso, foi um Judas. Eu tenho certeza que Deus sabe da minha angústia, de quanto que eu quero resolver esses problemas. E nós já tivemos a oportunidade de resolver, nós já tivemos a oportunidade de fazer. Então, assim, qual é a das pessoas que tem na sua casa um mapa com a marca do município? Eu tenho orgulho de morar aqui, eu tenho orgulho de ter escolhido aqui para morar. Eu tenho orgulho de ter convencido a minha esposa, poder ter investido num apartamento em Baunar e Camburu, que é onde que ela reside, é onde que ela mora ali há 50 anos. Eu poderia ter, ela queria comprar lá, mas eu convenci ela a comprar aqui. Porque eu falei, Rosângela, ah, mas aí é largo. Eu falei, Rosângela, a gente vai resolver, a gente vai resolver isso em 3 anos. E foi indo, e a gente não conseguiu resolver em 3 anos. E aí, ah, mas agora esses 20 milhões ia resolver. Será que ia resolver, gente? Será que, assim, esses 8 milhões de reais de juros, e, assim, pode fazer com 8 milhões de reais, quanto pode fazer de obras? Aí, ontem foi citado, muitas vezes, a antiga, a dívida da Kazan. Foi citado o contrato faraônico da Águas de Penha. E aí, a gente ia fazer mais um contrato de 20 milhões, que mais 28 milhões. E aí, o outro prefeito ia continuar falando assim, olha que a antiga gestão deixou, deixou 28 milhões de dívida. E isso aí, daqui 50 anos, ia, olha que é antigo. Não, gente, a gente não pode. Isso aí não se deixa dívida, se deixa obras. E as obras não eram com esses 20 milhões que ia ser feito. Não ia ser. Com todo o respeito que eu tenho para o prefeito, com toda a admiração, a gente trabalhou em 2012, sofreu muito. As pessoas sabem a quantia que a gente andou. Esté, vou citar o seu Zé Repolho, o seu Lino, o falecido Júlio César, os MSDB que suaram a camisa para fazer com que a gente chegasse na eleição e ganhasse, que fosse em 2012, a gente perdeu poucos votos. Em 2016, a gente foi eleito com a maior quantidade de votos, que já a Penha já votou num candidato só. E eu falei várias vezes para o prefeito, prefeito, a população depositou em nós. A última coisa que tinha, depositou a esperança, a esperança que a gente resolvesse os problemas ou tentasse resolver. A gente ficou três, quatro anos, três anos, procurando o culpado. Três anos procurando, assim, procurando, mas a gente não foi eleito para procurar o culpado, a gente foi eleito para procurar soluções. A gente não foi eleito. Fizemos eleito para procurar um culpado. Não, quem tem que procurar um culpado é a justiça. Isso tem que ser resolvido. Nós fomos eleito para procurar, para resolver os problemas, para tentar resolver os problemas. E nesses três anos, está difícil. Eu pensei, a gente conseguiu aqui na esquina de casa, tubinha de 40, de 60, acho que foi ele assim, que é onde que eu falei, vamos colocar tubo de um metro, que aí de um metro já começa a crescer a tubulação para a gente mais tarde colocar de um metro e meio e vamos crescer. não, vamos colocar isso de 60 que resolve. Eu falei, não resolve. Eu moro aqui e 60 não resolve. Mas continuaram teimando, continuaram não ouvindo italiano, continuaram não ouvindo o povo. E aí ele foi. Então, as pessoas falaram, não, mas olha aqui agora ele ia fazer. E o que vai ser feito agora, Alex? Nessa eleição de 2020, que vai chegar lá o prefeito pedir voto na casa das pessoas e aí ele vai falar assim, olha, tem um problema na rua, o cidadão vai dizer, tem um problema que assim que o senhor prometeu e não resolveu. Ah, mas olha, está aqui, o italiano aqui foi contra, o italiano aqui foi contra porque foi contra o povo. Foi pensando no povo, foi pensando no sofrimento que promessas o povo está cheio. O povo está cansado de promessas, tem que ter ações, a gente não pode procurar a culpada, nós temos que procurar soluções dos problemas e isso não é de hoje, isso é muito tempo. A gente está só enrolando, só estamos andando numa barca sem rêmeo, sem leme, sem vela, e aí isso vai. E aí, Obrigado.